SMOKE WEED EVERYDAY SMOKE WEED EVERYDAY SMOKE WEED EVERYDAY SMOKE WEED EVERYDAY Opa, ei galera, beleza? Gameplay MJ E hoje estamos de volta com mais um vídeo de GTA E vamos fazer um teste de velocidade com Osiris Novo carro DLC Que veio dia 10 Se eu não me engano Estou aqui com o Paulo Cesar Para te ajudar E ai pessoal Então vamos lá Você não acelera nada? Não, eu tava com a granadinha aqui Na hora que ela explodia a gente acelera Acelera, então vai Ó, taquei Acelerei Nossa, vai me passar Eita desvantagem, ó Osiris maior que em Titi malandrão Seu louco, eu cheguei Ó, rapaz O Osiris corre Ficou uma vantagem tremenda Então Primeiro round Osiris venceu Aqui ó, posiciona aqui Nessa linhazinha aqui ó Aqui ó Nessa linhazinha aqui ó É, posiciona aí É, bota em cima aí A rodinha em cima dela Bota aqui, aí pronto vai Pode jogar Pera aí pai, deixa eu ajeitar do jeito que você colocou aí Pera aí Se não vamos né Aí ó Joguei Foi Tá, acabei de ver ali Pera aí Pera aí Nossa, passa muito na vantagem É, gente Acabou já os Época Tem que ter É, é É, ué Olha isso, olha pra trás Pra você ver a distância Ó Ah, ah, como é Nossa Nossa Eita, nossa Tá embrazado Real é Então vai lá pegar seu Gentonete E já voltamos Bom galera, voltamos aqui E agora Paula, você tá com seu gentono E vamos lá Paula Granadinha Ah, que deu minha granada Eita Pera aí, pera aí Aí Ó Taquei Vai E rapaz Graças a pouco Nada Você tá chegando Ó E rapaz Passei 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 Caraca Que carro aí Nossa Não, você não me encostou não Nossa, que carro é esse Fera Se os ídios é o bichão mesmo hein Doido Esse é o bichão Caraca Esse carro Esse carro é o bichão cara Mesmo sendo bugado aqui no meu controle Eu tava quase arrebentando o R2 pra acelerar aqui É, vai A gente cria um super low Vai aí É, vai Vai rápido Aqui mais Eita, calma aí Deixa eu só Ta torto você aí já É Eita, calma aí Pronto Vai, deixa eu Eita, eita Deixa eu tacar lá a granadinha Foi Limba Eita Eita Não acelerou Não acelerou não Não? Não Olha isso cara Esse carro é muito mais rápido Olha só Olha isso cara É, o zentorno quase bate Isso aqui Caralho mano Esse carro é muito rápido É, rapaz Osiris 2 Entity XF Para Entity XF Isso aí que você disse é tudo burrice Não Calma aí É Osiris 2 Outro super É É isso Buguei a mente aqui Eita Então Vamos lá Paulo Busque É Seu É Seu Adder E Vamos E Ih, rapaz Vai deixar o Adder no chinelo Rapaz Será que é isso mesmo? Nossa, vai deixar o Adder no chinelinho Esse é tomado no máximo Sim, sim Todos os meus carros super são no máximo Ó Osiris veio para dominar Para reinar Caraca mano Deixou o Adder no chinelo ali Peinando Nossa Calculado Calculado Ok Eita Calma aí Tá certo Olha Vai, vou tocar a granadinha Toquei Foi Nossa, deixa no chinelinho Ih, o Adder Não, não, peidou Tá peidando aqui Tá saindo fumaça no escapamento Ó Ó, tô chegando Ih, rapaz Tô chegando Ih Ih, rapaz Ih, rapaz Ih, passou Ué, peraí Repeteco desse teste aqui Que eu não gravei não Repeteco mesmo Que eu não gravei também não Ué, cara Ué, não Eu não Eita 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 É Eu não gravei muito bem esse teste não, cara Rapaz Vai, ó Grandinha Vamos ver Se agora eu ficar pra trás Ele do louco agora Ó É, cara Sei lá mano Esse negócio aqui tá estranho Olha isso Que distância, tipo Ah, eu não sei não, cara Acho que bugou a sua segunda vez Bugou mesmo? Olha a distância Deve ter sido por causa que isso daqui, ó É, porque eu aproximei agora de novo quando você fez isso Mas sei lá, cara Deixou todos aqui no chinelinho Pelo menos nesse teste que a gente fez É, rapaz É o Aziz Nesse teste que a gente fez sim Então é isso, galera É isso Foi o teste Espera aí, chega aqui, ó Chega Tá reinando no GTA Eita Ah, vai fazer a Aziz A Aziz A Aziz A Aziz Eita Ó Então foi isso, galera Se você gostou não se esqueça de deixar seu like Eu sou o favorito Lê a descrição abaixo Eita Eita E é isso, galera É, valeu E até o próximo vídeo Tchau